Olá pessoal, muito bom dia. Sei que esse vídeo aqui é publicado todo domingão de manhã. Hoje é sábado à tarde, nem te conto o que aconteceu comigo em relação aos vídeos que eu estava gravando hoje pela manhã. Simplesmente a atualização do software da Logitech e ficou mudo. Então gravei quase duas horas de conteúdo para vocês aqui, diversos vídeos desse final de semana. E nenhum deles saiu com áudio. Estou eu aqui, pós a siesta do almoço, que hoje foi uma bela de uma siesta. Então amassada a minha cara, muito provavelmente está. Estou eu aqui para falar da Itaúsa. Pessoal, hoje, assim como os vídeos recentes, tem merchan durante esse vídeo. Então na descrição e no primeiro comentário fixado, você consegue ir direto lá no ITSA4 Análise Técnica. Vou comentar sobre o cenário, sobre o que eu acho, assim como eu fiz no Banco do Brasil, o vídeo recente que eu gravei para vocês. Vou comentar bastante sobre o cenário, porque gráfico está fazendo o que menos importa agora. Então, lógico que os preços teto, alvo, suporte vão estar aqui. Meu cenário base vai estar aqui, mas vamos comentar também sobre a situação atual e o que está fazendo o preço. Qual que é o disclaimer, perdão, qual que é o comentário merchan de hoje? O meu próprio curso devido a Black Friday e também um relatório top 5 pagadores de dividendos desse ano de 2021 e como vai ficar em 2022. Então são empresas específicas, detalhados nos fundamentos e vocês vão saber em 5 páginas para tomar o seu cafezinho durante o vídeo. Na descrição e no comentário fixado, roteiro com agenda de dividendos e cenário macro atualizado. Pessoal, disclaimer, vamos lá para o primeiro, 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 primeiro merchan. Esse é o relatório, nome e e-mail é a única coisa que você precisa para receber esse relatório que tem 5 páginas, pessoal. Esse relatório faz parte de um caminho de conteúdo, vamos assim dizer, que o pessoal da Levante está fazendo para a carta do estrategista. Aqui eu sou cliente e até comentei com ele se está muito boa. Aqui a assessoria dele semanal está macro e que também recomenda a carteira. Sempre deixo na descrição o link, tá certo, pessoal? Mas aqui é um pouquinho do mundo de dividendos, quem foram as 5 principais, segundo a opinião da Levante, e um pouquinho de 2022, o que eles esperam para essas companhias. Deixo aí no suspense quais são todas elas, mas com 5 páginas, pessoal, rapidinho, vocês consomem aí para o domingão durante o café, tá? Então esse é o primeiro merchan. O segundo é meu próprio curso, por quê? Tem desconto de 20%, o cupom vai estar na descrição e também agora você, ao comprar o curso, ao patrocinar aqui o canal, pessoal, você vai receber acesso à minha carteira pessoal. Então tudo que o pessoal da Necton tem, que abre conta lá gratuitamente pela Necton, recebe vocês, alunos e alunas também vão receber, tá? Então é planilha online, é os vídeos semanais, são os vídeos semanais, grupo no Telegram para mandar os links, tá certo? Tudo isso, tá? E aí a minha carteira tem relatório de performance em mini índice e trading, swing trading, ações, BDRs, FIIs e renda fixa. Então é um mundinho bem interessante, é um trabalho meu previdenciário esse aqui, pessoal. Então quem comprou o Mestre Dividendos quando eu comecei aqui minha carreira no YouTube em 2018, finalzinho lá, vem adquirindo todas as atualizações de graça, tá? Não tem valor adicionado. E é um trabalho, é um legado que eu quero deixar esse Mestre Dividendos. Então ele vai comigo até o final, tá certo? Vou evoluindo, desenvolvendo os conteúdos, os módulos, a forma de edição. Então tenha paciência se você é aluno e pô, tá faltando uma, sei lá, algum módulo. Vai ter, em algum momento vai ter. Conforme eu evoluo, tá? Nessa parte mais, não didática, mas acadêmica e de experiência, eu vou colocando conteúdo lá. Tem, pessoal, os módulos são diversos, tá? O desconto tem de 20%, pessoal, da Hotmart disponibiliza. Black November 20, vou deixar na descrição pra vocês, tá? E os módulos são diversos, mas muito mesmo. Desde Cura de Juros, DOR, Boletim Focus, até Trade ao Vivo, a minha estratégia de trade, a minha estratégia de investimento, um pouquinho de cenário macro. Pessoal, tem tudo em pôs de renda. E agora também acesso à minha carteira. Então eu acho que tá bem bacana. Não é um lançamento, então não precisa ter pressa. Se você não quiser comprar na Black Friday, não tem problema. Fale comigo, mande e-mail pra clube.dividendos.gmail.com Eu sempre disponibilizo pra vocês, tá? Não é o core business aqui do canal, mas se você, de repente, quer patrocinar o canal ou aprender como eu monto meus gráficos, como eu analiso as ações, bom, tá aqui, mestre dos dividendos na descrição pra vocês. Agora sim, vamos falar sobre a ITSA4, pessoal. Bom, no vídeo do Banco do Brasil, eu comentei muito sobre o cenário macro. Vou repetir rapidinho pra vocês aqui. Qual que é o meu cenário base pro setor financeiro? Todos os pequenos e médios, empreendedores, produtores, todo mundo que utilizou crédito, que não é gigantesco, tá? Eles conseguiram rolar até que bem essa dívida durante 2020 pra 2021, tá? Devido ao baixo custo de crédito, tá? Em 2021, aconteceram duas coisas ruins pra esse pessoal, que, por exemplo, não quitou já todo o crédito que pegou. Tá devendo ainda pra banco privado ou público. Qual o problema? A CDI subiu pra caramba, tá? Além do CDI, muita coisa ficou cara, então ele precisou, às vezes, pegar até mais crédito, tá? Mesmo o CDI subindo. Qual o problema dessa rolagem de 2021 pra 2022? Então, o custo do crédito. Por isso que, com a abertura que nós tivemos nesse segundo semestre sendo mais forte, eu não acho que a inadimplência, mesmo o dinheiro tendo ficado mais caro, não acho que a inadimplência vai quicar já no primeiro tri e no segundo tri. O Itaú acha diferente. O Itaú acha que já no primeiro trimestre vai ter inadimplência alta. Então, o PDD sobe, dividendos caem, aquela coisa chata. Eu não acho. Eu acho que vai vir pro segundo semestre. Por quê? Vamos ter, classicamente, no quarto tri, no final do ano, tem aberturas de emprego em volume bem expressivo, principalmente no setor de serviços. Devido a turismo, lojas, consumo, varejo, aquela coisa toda, datas festivas. Então, acho que isso vai gerar muita receita e os devedores vão conseguir pagar pelo menos alguma porcentagem do que devem, mesmo esse crédito já estando muito caro. O que vai fazer com que os bancos ganhem muito dinheiro. No quarto tri, minha opinião, e no primeiro tri. Então, eu devo ter, ou devo não, é o meu cenário base, até maio, um sossego nesse setor. Pelo menos na parte de fundamentos, tá certo? Devido a esse cenário que eu comentei. Só que no segundo semestre, pessoal, bem-vindos à inadimplência, tá? Acho que com uma política monetária contracionista, é difícil acreditar que esses devedores vão crescer em 2022. Seus negócios irão crescer. Isso de maneira, assim, a maioria, tá bom, pessoal? Sempre tem um outlier ou não? Portanto, inadimplência deve ser algo mais forte no segundo semestre. Então, dividendos para médio prazo pode também, no setor financeiro, ser problemático devido a essa política de contracionismo econômico contra esse pessoal se recuperando, porém endividado da crise, né? Precisou de crédito a crise aqui no mundo inteiro, tá? Então, esse é o principal risco do setor, na minha opinião, inadimplência. Eu provisiono ela para o segundo semestre, deixando nos comentários a sua opinião. Bom, com esse cenário em mente, pessoal, eu tenho desenhado no Banco do Brasil, e vou desenhar na Itaúsa também, tá? Que eu espero ela, mais uma vez, ops, deixa eu desenhar melhor, mais um fluxo azul gremista aqui, ó. Tá certo? Eu espero isso para a Itaúsa, certo? Isso levaria os preços a R$12,47. Então, alvo do Brunão, R$12,47 para os próximos seis meses, vamos colocar assim, tá? Agora, se o cenário de suporte mais importante é o atual, é, tá? Acho que a Itaúsa, nas próximas semanas, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai Itaúzar. Vai ficar aqui entre R$9,96 e R$10,34. R$10,34, inclusive, é o meu preço teto. Quem acompanha, quem está me acompanhando na carteira, sabe que desde meio barra final de outubro, né? Eu parei de pôr dinheiro novo na minha carteira para os aportes. Todos os aportes feitos no final de outubro até agora, meio de novembro, tem sido financiado pela minha performance em trading. Por isso que tem lá, agora vocês acompanham o meu relatório de performance em trading, tá? No mini índice. Por que eu falo isso? Porque é o momento que o mercado estatisticamente sobe. Se ele está caindo é porque algo está muito errado. O que está fazendo o preço aqui, pessoal, que não consegue subir fiscal? Tá? É Brasília. Por hora, ainda não é externo, tá? Não é externo. Por hora. Ano que vem, provavelmente vai ser com a aceleração do tapering e, quem sabe, o aumento de juros nos países desenvolvidos. Então, por hora, é bem doméstico. Acredito que o macro nosso, por mais arranhado que esteja, pega menos o setor financeiro. Por isso que eu ainda mantenho, tá? Um cenário de mais uma alta. Bom, cenário base do Bruno, tá? Com inadimplência forte só no segundo semestre. E a gente tem no Rush Natalino, muito bacana, para a Itaúsa. Eu errei, pessoal. Olha, invadiu o R$9,96. Só tenho o R$8,77 aqui, ó, tá? E aí, ela vindo para o R$8,77, semana que vem, por exemplo, na semana da Black Friday, tá? Falo com vocês no dia 20. O próprio R$10,34 acaba sendo o alvo, tá? Autista, não mais, tá? O R$12,47. O que é importante que eu vou fazer para o longo prazo, tentar abaixar meu médio para ficar abaixo dos R$10,34, tá? R$10,34, ponto de equilíbrio para mim na Itaúsa. Ano passado, ou melhor, retrasado já. Meu Deus. Em 2019, foi aqui aprovada a reforma da Previdência, tá? Exatamente aqui. Então, é um ponto muito forte o R$10,34. Para mim, talvez o ponto mais importante da Itaúsa. Preço vindo de baixo para cima é resistência, tá? Aquele clássico aqui do canal, resistência. Preço, resistência, rompeu, faz suporte, tá? Faz suporte, rompeu, resistência, resistência, de novo rompeu. E aqui, pessoal, se não tivéssemos a tal da PEC tão conturbada, na minha opinião, ia ser um buy forte aqui, ó. Tá? Ia ser um buy forte. Acho que uma, duas, três, quatro, cinco. Perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso. Cinco semanas que nós temos Brasília fazendo preço. Tá? No mínimo, cinco semanas. Tá certo? Mas é uma realidade. Então, não podemos fingir que ela não existe. Beleza, pessoal? Esse é meu cenário base para a Itaúsa. Espero ter ajudado vocês. Desculpem aí pelo merchan. Mas são poucos os vídeos que eu vou utilizar para fazer esse merchan. E essa semana específica da Black Friday. Depois, não falo mais. Beleza? Espero ter colocado o meu ponto de vista. Deixe nos comentários o que você achou. E links sempre na descrição. Tchau, tchau.